Boa manhã, como vocês estão? Eu estou uma merda como sempre, mas esse não é meu papel, o meu papel é fazer gracinha para entreter vocês, e é exatamente isso que eu vim fazer aqui, hoje vamos passar vergonha de novo, nós vamos falar dos personagens mais filhas da puta em Juju, e isso não é uma opinião, é um fato, enfim, vamos começar logo essa porra, mas antes, quero que olhem essa barbaridade que fizeram comigo. Eu jamais faria isso na frente das câmeras, era só isso mesmo, agora vamos logo, bom, o primeiro personagem é o Fugo, ele é um cuzão já de natureza, e abandonou os rapazes, um belo de um filha da puta, o próximo é a de Uli, meu Deus, que filha da puta, onde já se viu um filho gritar com o pai, imperdoável, outro retardado completo é o Shigeki, fala sério, que cara otário, arrogante, eu fiquei sorrindo quando ele morreu, que cara arrombado, mas enfim, chega de ódio por hoje, agora eu vou chorar porque eu sou analfabeto, adeus.